O que o povo quer? De transformação É quarenta e cinco É João É João Alto É um homem de valor Governar para todos Ele é trabalhador E em dois de outubro Vamos ele votar Só da quarenta e cinco Chegou nossa hora de tudo mudar Vote pra prefeito João Alto é No quarenta e cinco É que o povo quer Momento de mudança De transformação É quarenta e cinco É João É hora de renovar Vote quarenta e cinco Prefeito João Alto é Vice Mirim João Alto é É tudo que o povo quer Agora chegou a vez A hora de mudar Com João Alto é Pronto pra trabalhar O povo tá cansado É quarenta e cinco Nós vamos voltar Vote pra prefeito João Alto é E aí Não Não Vamos lá Isto Vai Vim 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 Obrigado.